Música Pegamos o Diegão, olha só que beleza Diegão, que tá ali na sala Diegé dos confrontos brasileiros, né? Dureza Puta, a conexão dele deu ruim é bizarro, né? A conexão dele é a mesma que a minha Aqui, nossa, será que deu ruim porque eu tô jogando com ele? Ah não, voltou Eu derrubo ele, né? Porque eu tô jogando com ele, já pensou? Cai a conexão aí? É comigo que você tá jogando? É comigo que você tá jogando? Eu e você no Title Tuesday É? Não tá aparecendo pra você não? Não, não, mas por quê? Cadê você? Sim, bom Avisando o Brother ali Vamos lá Vamos esperar o tempo passar Que foi aí Deu uma bug ali nele Esperar o tempo passar Que é mancada, não foi? Ele não tava pensando, né? Deu alguma coisa ruim ali nele Quem perder perde a pizza É... Pronto D6 Pegar uma poção de ataque aqui Acaba o SP3 Vou jogar com a F3 aqui A gente adorava estudar Mil anos atrás, né? Que eu não lembro de nada Vamos ver D4 Bonita pizza ontem Boa, né? O lugar que a gente pede aí sempre O lugar firmeza G5 aqui, né? Direto É assim, né? G5 direto H4 H4 Não lembro de nada Essas posições Nossa P5 Rock As posições bem agressivas Aqui, né? Não pode pensar muito alto Ele tá me ouvindo Agora vocês podem falar, né? Ele tá te ouvindo, né? Agora vocês podem falar Agora quem... Quem tava achando que... Aqueles esquemas da Copa dos Streamers, né? Fala baixo, Cricão Ele tá te ouvindo Agora ele pode me ouvir de verdade, né? Pela primeira vez é verdade, né? Ele tá te ouvindo Estamos jogando um Bullet quase aqui, né? Foi pra gente 2 minutos Foi bem, então eu acho que não foi bom Porque esse B4 agora Toma Atom e Cavalo D5, né? Cavalo E5, né? B2, né? Tem que ser Acho que é uma versão boa Cavalo CC ele vai tentar, talvez Vou falar bem baixo aqui, assim O Surraus Lance Vai tomar de quê? De Dama ou de Peão? De Peão é sempre comprometedor pra ele É... Rei A1 Às vezes eu... É, não sei se eu faço agora, mas... Se eu ia fazer agora, mas acabei fazendo A ideia é jogar a Torre B1 Quando eu precisar, né? Porque agora Ele fecha a Coluna C, né? Ele tem a Coluna B Mas a Coluna B é só um ataque e mais nada, né? Ele não tem Como desenvolver muita coisa aqui Além disso Em cima do Peão de B2, né? Então acho que costuma ficar difícil pra ele aqui Tá vindo o Bis P3 D3, H5 Rei A1 Com ideia de Torre B1 Melhorando as minhas peças em direção ao centro Bom, vamos lá, né? Esse D5 eu tomo, né? Tá muito, muito aberto aqui pra ele Não tô jogando G6 direto Mas aqui acho que chegou rápido meu ataque, né? D5 acho que eu tomo até em D5 H5 com ideia de peão 6 cavalo Mais popularmente conhecido como G6 Aqui tá ruim com certeza pro preto, né? G6 Tô com medo dele fazer alguma coisa aqui, não Tem que ser bom o G6, né? Fazer E5 Muita loucura, né? Fazer E5 ele tem agora Agora vai realmente falar no baixo Tomamos Tá E agora vamos tomar de pimpolho, né? Abrir mais uma coluna aqui, né? É B6 F6 É, eu tenho um bispo por E5 aqui que ganha qualidade, né? Mas da Messina... Não, ele toma, né? Tô louco O very crazy aqui Pera que ele tá se aguentando aqui, né? Bisp E3 Tá ruim, mas... G6 pra enfraquecer o bispo ali Ficou muito estourado, eu acho, aí dele, né? Tá aguentando aqui Tá 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 se aguentando ali, quase Mas Tô muito aberto o rei ali, né? Muito aberto Aqui É, não Aqui devia ter algum ganho Talvez até mais rápido Bem, vamos Já igualamos na outra semana, né? Um E5 aqui interessante Talvez devia ganhar direto, né? E5 Dá uma F2 aí Mas aqui é um ataque que vai devagar Mas vai chegar aqui, né? Ele ainda conseguiu não levar mate tão rápido, né? MH8 Fiz pagar a 6 Eu tava pensando aqui um pouco, né? Toma Cheque Lá e lá, né? Eu tava com medo de dar uma B7 aqui Meu cavalo não é tão bom aqui O cavalo chega em D5 Mas eu tenho que defender B2, né? A opção tá muito aberta Tchau, Tchau! 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 Obrigado.